oi ben estão pintando você também senti saudade decidiu parar de se esconder na nave que nem um gremlin ó a mímica a limpar o nariz a cabeludo peludo a pé-peludo sacreble o rapaz foi hipnotizado deixaram ele calado e um palhaço vai roubar o louvre uau que bom que o mímico fala nossa língua não é eu vou chamar a polícia acho que agora não é hora de mimica mocinho temos que correr anda logo eles já passaram pelos quartas talvez a gente possa passar com uma distração ande logo temos que correr com meu grande plano tá bom tá bom nosso grande plano também mais rápido aí por favor ah ben tenha cuidado aquela arte é inigualável o moleque ele voltou capangas tirei tudo daqui uau capangas maldade aliás você precisa da nossa ajuda peguem as obras e saiam ai é mais do que eu estou logo atrás sai da nossa cola eu acho que eu tenho um plano vê se consegue enrolar ah tá pensei que fossem espertos o bastante para não cair nos truques do zombozo de novo ah mas o que será que ele faria sem a gente pra deixar os tênis sons bem longe deles ah 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 Não fui bem específico na última vez. Eu vou garantir que você vai embora. Para. Sempre boa ideia. Eu vou embora para sempre. Qual é? Isso não é justo. Meu corpo está tentando. Eu devia ganhar dessa vez. Por que eu ainda estou indo para lá? Mas e o Ben? Tem que dar um jeito nele. Até parece que eu ajudaria vocês agora. Que pena, garoto. A gente vai dar um jeito. Eu espero que prendam esse palhaço idiota e joguem a chave fora. Ei, eu acho que isso passa com o tempo. Ótimo. Meu corpo ainda está fazendo o que eu não mandei. Por que eu não ganho nenhuma vez?